Personagens e elementos que ocupam as ruas e a vida cultural de Belo Horizonte fazem parte da exposição Lambi, em cartaz até o fim deste mês na capital. A mostra é uma interação entre retratos e a escrita, tudo inspirado em falas populares e outros recursos. Olhando assim bem de perto, são apenas palavras soltas, mas quando a gente se afasta, aí vem a surpresa. As palavras se transformam em ideias e conceitos do dia a dia das grandes cidades. E essas ideias acabam tomando a mente ou fazendo parte das figuras que inspiraram as obras. Da linguagem que a gente tira das ruas através do Lambi, que são pequenos recortes que as pessoas saem pregando por aí, ou então a linguagem dos stickers, que são adesivos também que você vê em placa de ponto de ônibus. A exposição Lambi, que tem entrada gratuita, fica aberta no Centro Cultural Salgado Filho, na região oeste de Belo Horizonte. Um espaço onde são oferecidas oficinas, áreas de leitura e arte. Tudo de graça. Oferecemos o espaço a grupos e artistas que queiram ensaiar. Então é um espaço vivo e aberto para a cidade. O Centro Cultural Salgado Filho fica na rua Nova Ponte, número 22. A mostra pode ser vista até esta sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.